Eita buraqueira Caiu a carga toda agora Bora aproveitar que eu embalo Eita pé de pé que vai frear Caramba louco Pegou nele aqui ainda Olha só Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje galera com esse carrinho aqui Muito show de bola aqui no bitrem Olha só que bacana aqui de conjunto Você tá doido amigão, vai vendo Rodinha toda black É o que liga Só faltou o lameirinho aqui atrás Que eu não consegui colocar Só na partezinha ali da frente Mas tá valendo, dá nada Logo mais aí quando tiver como A gente coloca aí E eu estou aqui com esse conjunto galera Aqui no mapa é A Progresso mais recente do ETS2 Estou chegando aqui já em Porto Velho Aqui em Rondônia E vou tá fazendo carregamento Ali pra cidade de La Prea Acho que o nome é esse mesmo Olha só, vou tá carregando aqui E assim que eu tiver carregado Vou tá levando a carga pra cá Se liga Aqui no tal do Amazonas Primeira cidade que a gente veio conhecer No novo estado Nessa nova atualização do mapa é A Vamos rodar aí 300 e poucos KMs Aqui por um trecho que a gente não conhece ainda Eu particularmente não rodei ainda Então espero que vocês gostem E também beleza Se vocês gostarem Deixe aquele joinha Não esquece de se inscrever no canal De fazer parte da família Ativar o sininho da notificação E tamo junto hein E não esqueça aí galera De deixar sugestões aí nos comentários Beleza Que o conteúdo tá fazendo aí No ETS2 E nos próximos vídeos Conto com o apoio de vocês E tamo junto hein Vamos que vamos Bora erguer aqui os eixos Estamos vazio mesmo O tanque tá lotado E simbora hein No caso essa versão desse carro Que é a 1932 Só que tá com o motor mexido Beleza Pra 420 cavalos Pra puxar aí Bitrem no caso né De boa E é isso aí hein Simbora Lembrando que todos os mods Que eu tô usando aqui nesse vídeo Galera Vou tá na descrição do vídeo Pra vocês estarem baixando Beleza Todos os mods aí Desse vídeo de hoje Tô liberado Não tem nenhum mod privado Nem eu pago Tanto o mapa aí Quanto o ronco Caminhão Conjunto aí né Bitrem Tá tudo liberado aí Beleza Pra vocês Juntamente com os créditos Se eu for colocar em outros canais Não esqueço de deixar os créditos A gente que desenvolveu É muito importante Vamos embora Taca-le pau no carguinho Simbora Enche ali o caixote Tudo de bom Quero agradecer o apoio Que vocês ainda andam aí no canal Agradecer também os novos inscritos Logo mais aí Bateu 700 mil inscritos Galera Seminco 3 2 11 12 22 20 22 24 24 24 25 25 25 Epa Chegando aqui no caso em Porto Velho Faltando aí apenas 25 km praticamente, né, ali da empresa Então tá pertinho, hein, logo mais fazer o carregamento Faltando aqui, né, ali da empresa Faltando aqui, né, ali da empresa Faltando aqui no caso em Porto Velho Faltando aqui no céu que liga Salve aí pra toda a galerinha que mora aqui nessa city, né Aqui no estado de Rondônia Sinalera aberta, simbora Faltando aqui no caso em Porto Velho Ponte sobre o Rio Madeira Faltando aqui no caso em Porto Velho Eita louco, tava demorando, hein Tiremos que já na empresa galerinha, aí é a log Só que tá aqui o carregamento e já era, hein Mercado de cargas, pois o conjunto é meu, né La Prea La Prea Tem isso aqui também, Apuí Pimenta Bueno E isso aqui lá pra Europa, né Bora no primeiro aqui então Tchau. Tá pagando muito fácil, cara. Só fazer a manobrinha aqui, né? Ainda bem que é B-trem, não Rodotrem. E mesmo assim tá dando ruim ainda, se liga. Tchau. Vou puxar aqui mais uma vez. Falta de prática aqui da ossa, hein? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se o carvinho anda mesmo, agora é carregado, o vazio é tranquilo A CIDADE NO BRASIL Deixo aqui sem faixa, sem nada E é cabuloso hein Painel aqui do carro também né, não funciona aqui as luzes se liga Só os ponteirinhos que estão acesos É só confusível né Eita buraqueira Caiu a carga toda agora Poxa, chegando aqui na frente galera Finalmente né Só uma coralina elissa aí só de manhã A CIDADE NO BRASIL Do lado esquerdo da pista hein Vou ter que dar um balão ali na frente A CIDADE NO BRASIL Prontinho tudo certo Local de descanso né O bruto até apagou sozinho se liga Aí é dos bão mesmo hein Então simbora cora aqui galerinha Logo de manhã a gente segue em viagem beleza Ali sentido Amazonas né Carguinha aí Ali pra Lábrea Acho que nomei isso aí mesmo E é isso aí, vamos que vamos hein Simbora Bora tirar aqui um cochilo Acordamos aí galera Olha só 4h47 Já quase amanhecendo aqui o dia né Então simbora Vamos que vamos Tá na hora de malhar hein Bora Faltando aqui ainda 264 km Tempo estimado aí de 4 horas hein Vamos que vamos A gente levantado até agora se liga Tá um motorista bom hein Esse daqui hein Tchau 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 Se embora ia incidido lá Agora acabou o asfalto hein Estamos no Amazonas mesmo Falta pouco BR 320 rodovia transamazônica Aí é o que liga hein Ou desliga né Depende aí do ponto de vista Só fora que na vida é louca hein Pra ver se vai Eita louco Deu ruim Bora pro acostamento aqui né E acostamento Bora aproveitar que eu embalo Ver se vai mais uma né Eita Pé de pré que vai frear Já era Caramba louco Pegou nele aqui ainda hein Olha só Olha só Olha só Não entendo esses caras que freiam na frente né NPC aqui da TS2 é muito bugado cara Bora amigão Tá esperando o que Bora passar aqui no canto mesmo hein Danada Pode dar uma empurradinha aqui nele Bora Isso é uma passagem louca demais se der certo né Mas tá valendo Danada E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora. Será que vai ter como aqui, galera? Tá um pouco complicado, hein? Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai, hein? Caramba, cara, que demora. Bora na vida louco. Agora a gente ajeita ele. Tchau, tchau, tchau. Aí, ó, tudo torto, mas deu certo ainda, né? Manete puxado aqui. Manete puxado aqui, truque ancorado. Bora descarregar, hein? Olha só. Olha só, se ele tá, foi por causa do manobra aqui, né? Com certeza. Mas olha só a grana que ainda deu, cara. Caramba. Aí sim é qualificada, hein? Só confirmar aqui. Só confirmar aqui, já era. Fazer o descarregamento, grana no bolso. Pensa no descarregamento rápido, hein? Se liga só. Caixotão aqui vazio novamente. E partiu, saiu pro cru de um fretezinho novo, hein? Que não é com essa conjunteira. Tal do carguinho aqui no bitrem, muito qualificado. E é isso aí, então, galera. Bora finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho aí de hoje. Aqui com esse conjunto muito bacana, né? Conjuntinho que dá hora pra caramba, que eu curti demais. Espero que vocês também tenham curtido aí. E se vocês curtiram, galera, deixa aquele joinha. Não esqueça de se inscrever no canal, de fazer parte da família. E caso for novo aqui, ative também essa notificação, né? Pra acompanhar os próximos vídeos aí do canal. E é isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Falou, abraço, hein? Até mais. Tchau. Tchau.